Música Da minha mãe Do canal Mundo Artes e Vlogs E hoje eu vou apresentar uma tag Que é a tag de aniversário que foi desafiada por Ivane Marquinhos Olha esses filhos Ai, decorei Primeira pergunta Você já teve uma festa de aniversário? Eu já Já Eu já tenho Segunda Qual foi o tema? Eu já tive da Frozen Da Moranguinho Moranguinho, bailarina, música Da Princesa duas vezes Tive do... Tive do que, Jesus? Jesus teve, realmente Foi da Princesa e... Acho que é Silvio Eu tive dos Menos, do Maker, dos Backyard Do Galhação Teve muitas Bem 10 Bem 10 Próxima pergunta O que mais te marcou na sua festa? Os presentes A presença dos convidados que eu amei Mas teve gente que nem foi convidada Aí eu não gostava Bárbara Quando meu pai cantou pra mim Quando meu irmão trouxe o buquê pra mim A minha discípula foi quando eu deu um murro no saldo do meu primo Que eu ia ficar chorando E que foi profita no meio da festa Não é, amigo? Vamos lá A quarta Você gostava de usar aquele chapéu de festa? Eu gostava Eu gostava E tinha assim um tema Entendeu? Eu gostava Eu gostava Eu gostava Eu gostava Era que tinha um chapéuzinho E era bom pra gente cozinhar doce Eu gostava Que era bom pra gente botar salgadinho Mas se não tivesse Se não tivesse Eu achava que era festa de pobre Resumindo Quem come é esse menino A próxima pergunta Você já pagou o mico em alguma festa? Eu já Já cai no meio da dança Da vida da festa fantasia Teve medo de nada não, né? Não, não tive E você, Alain? Numa festa da formatura que teve Eu tava dançando com o menino E ele suava muito a mão Chegava Maurício Maurício, você queria dizer pra você Ele suava muito a mão E aí na hora que ele foi me rodar Um negócio enrolando Meu vestido A gente ficou preso Só a gente Dois palhaços Que eu tinha que dançar As empresas Alex, é você Mico Em alguma festa Acho que Acho que Não, parece que era Incrível Aquele que pegou as bolsas Parecia pobre mesmo Pegava as bolsas E começava a atacar os doces Era Onde a cara era de rico Mas a gente estava mostrando Eu tava filmando Vocês saíram Dançando lá, né? Eu não sofri mico nem ou não Porque no aniversário No casamento de minha prima Eu comi foi muito E as garçotas chegam e olhavam pra minha cara Era a mesma Chegava um churrozinho E a gente que era pobre E a gente que era comida Eu ia comer Eita Você já foi obrigada a usar um figurino Ou fantasia numa festa Já Festa fantasia Festa fantasia Mas não era obrigada Não era obrigação Era obrigação Porque a festa era fantasia Você tinha que ir Ah não, já foi obrigada E festa Eu não Porque a minha importância Era só comer Eu não Porque a minha importância Era só comer Então não tinha importância Pronto, uma pergunta O que você mais odiava nos aniversários Que você ia Teve aniversário Que eu não comia nada Um aniversário bem Um presente bem bom E eu não comia nada Antigamente era bom Quando eu ia pro aniversário Ganhava sacolinha Ganhava as corretoras Agora vai o jeito Eu não meio mais na sacolinha Eu não gostava Porque Qual é o preconceito Vinha aquela sacolinha ruim Que era só uma bala de 5 centavos Eu gostava E o piloto 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 Como é gelinho Como é gelinho Como é só gelo Era o suco Que suco A raciça A próxima Deixa eu ver Você já pediu pra levar Aquela velha marmirinha pra casa Eu já tô na festa Ele já pediu Meu irmão Ela tem um pouco De meu irmão Porque a gente tem que ir a minha mãe Que eu encargo Assim Aí Como é Gente A nona pergunta é Já foi a uma festa Não levou presente Falou Depois eu trago Porque a mãe Levo o outro Eu não Eu nunca desci Porque ele não Acabou Já Pra ver Eu não levo Essa filha só pra comer mesmo Eu não levo Eu não vou trazer Não Eu não vou trazer Depois eu levo Até hoje a mulher me olha Com a cara Me desculpa A 10 Em alguma festa Você já fez comida Pensando que ia sobrar E faltou Não A minha sempre sobrou Na minha de aniversário Pelo amor A minha de aniversário Sobrou Porque eu gostaria Com a minha de aniversário Eu só aproveitava a festa Eu não tava não Eu tava preocupada com os convidados Alguma vez Você já encomendou um bolo E veio com a cobertura diferente Ou errada Acho que não Não O bolo sempre vinha do mesmo jeito E se vinha ser errado Nós comia do mesmo jeito Nós é dessa Você já brigou Brigou Deixou de falar com alguém Só porque não fui convidado Pra festar Eu não Que também não convido Pra minha Eu não convido não Mas o povo daqui Fica de mão É O povo daqui da Esteva Fica o mesmo Ficado de pau Porque eu não lembro O povo da onde meu filho Onde fica isso Aqui Não Tem que dar o GPS Gente Isso foi um pedido Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E até o senhor A mãe de quem rapaz Beijo Tchau A popó Like